Fala rapaziada do Basquete Talks, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast, meu nome é Kai Ramalho, tô com o meu parceiro Araciano Baranski, pra mais um vídeo, mais uma semana de playoff, mais uma semana de jogos incríveis, e também falar de mais um final de semana irado que aconteceu nos playoffs, né, a gente teve a primeira varrida aí do segundo round dos playoffs, o Phoenix Suns venceu aí o Denver Nuggets 4x0, um final dramático aí com o Jokic saindo de jogo, mas assim, já era frustrado, uma série que todo mundo, sei lá, esperava que, né, com o Chris Paul mais ou menos do ombro, esperava que seria algo, né, mais apertado. O Kyrie, um time sem Chris Paul, né, tendo o Jokic como MVP e o Devin Booker do outro lado, talvez, né, tivesse tido um pouquinho mais de competitividade, mas, cara, não tinha como. 4x0 aí pro Suns, a gente teve também o Bucks fazendo o que a gente falou pra eles fazerem, eles empataram a série contra o Nets, Nets sofrendo com aquilo que a gente falava, lesão, né, o Harden no jogo 1, e agora o Kyrie no jogo 4. Eu acho que o Irving não volta, mano, virada do pé dele, tipo, não tem nada oficial ainda, tipo, fora da temporada, mas duvido muito ele conseguir ir pra próxima partida, e tendo que forçar, talvez, o Harden de voltar, a gente não sabe a condição dele, então, assim, situação pro Brooklyn. Sozinho, complica muito. Situação pro Brooklyn, mano. É crítica. Tá fedendo, e, tipo, o Duran mesmo, que depois de falar tanto, de que, tipo assim, você não me compara com esse cara, tá na hora de mostrar quem ele realmente é, mas não acho que ele vai dar, não. Não, também acho que não. E aí, a gente teve também o Clippers vencendo o primeiro jogo em LA, e a série entre Utah e Clippers tá 2x1. Na sexta-feira, a gente também teve o Philadelphia vencendo em Atlanta, 2x1 pra Philadelphia, é assim que tá as séries, né. Vamos falar um pouco sobre as séries que estão em aberto, vamos falar um pouco sobre o Phoenix Suns, que é o primeiro finalista de conferência dessa temporada, e vamos falar sobre os jogos que vão acontecer hoje. Hoje a gente tem Philadelphia, Atlanta e Utah e Clippers. Se você tá gostando desse trabalho nosso, rapaziada, de todos os nossos outros vídeos, já deixa o seu like aqui, é muito importante que você já deixe a sua curtida, que você já clique no botão aí de curtir, que é muito importante pra gente. E se você chegou agora aqui no canal do Basquete Talks, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, sempre que os vídeos novos droparem, e no Instagram, arroba o Basquete Talks, conteúdo diário de basquete da mais alta qualidade pra vocês, beleza? Obrigado, rapaziada, vamos começar essa semana com o pé direito, partiu, vamos lá, vamos falar primeiro do Suns, né, que tirou o Denver, né, e no jogo 4, 4x0, 125 pro Suns, 118 pro Denver Nuggets. Vamos falar dos destaques então da partida, antes de você entrar no jogo em si, a gente teve o Chris Paul ontem com 37 pontos, 3 rebotes, 7 assistências e 2 roubos de bola, 14 pra 19 nas bolas de quadra, nenhum arremesso de 3 pontos, né, o Point God foi ali fazendo o que ele faz melhor, mid-range, floater, bandejinha, e conseguindo as assistências, 37 pontos pra ele, a gente teve 34 pontos, 11 rebotes e 4 assistências do Devin Booker, foram 11 pra 25 nas bolas de quadra, 2 de 8 nas bolas de 3, não muito, não muito bom. Mas conseguiu entrar numa pontuação muito boa também, a gente teve o Michael Bridges com 14 pontos e 6 rebotes, e a gente teve o DeAndre Ayton com 12 pontos e 7 rebotes. Do lado do Denver, 25 pontos pro Will Barton, 5 rebotes, 2 assistências e 2 estilos, um cara que a gente falava que precisava step up, né, 20 pontos pro Michael Porter Jr., 22 pontos e 11 rebotes pro Nicola Jokic, 19 pontos aí pro Monte Morris, ele que começou o jogo no lugar aí do Facundo Campasso, 19 pontos e 6 assistências, e a gente teve o Campasso vindo do banco, 14 pontos e 2 assistências. Fala um pouco aí sobre esse jogo e sobre, enfim, o fim da série. Cara, assim, um placar controlado desde o início, com o Finn sempre liderando, teve uma mudança de liderança na partida inteira, então isso aí já indica que foi o Sancho que já desde o início da partida começou com o pé direito, 28 a 22 no primeiro quarto, contra 35 a 33 no segundo. Já no terceiro, também 33-28, só que contou com a saída do Jokic, com aquele lance frustrante dele vindo pra cima do Cameron Payne, que ele desceu o braço e acabou pegando no rosto dele. Não acho que tenha sido, não acho que o Jokic seja um cara mal, não é um, tipo, a gente se lembra, um Raymond Green, que tem fama, não é um cara que tem fama de ser sujo, mas... É, ali é um momento de frustração que ele deixou passar ali. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu ouvi muitos jogadores no Twitter falando assim, cara, isso é playoff, é jogo de eliminação, como é que eles eliminam um cara assim? Tipo, o Jamoran, por exemplo, eu vi um dele em Twitter falando que a liga é soft, mano. Porque, sei lá, não vou falar que é uma falta comum, pra hoje, claro que não é, mas playoff é, tipo, pra uma geração de NBA que a gente não chegou a viver, tipo, anos 90, 80 também, era, aposto que numa situação como essa ia ser porrada o tempo inteiro. Então, assim, foi a partir daí que, pô, tu fala, mano, os caras perderam o MVP da partida, como é que o David vai conseguir dar a volta por cima? E não deu, não deu. É, não conseguiu dar. O Sanz controlou até o fim, o David até levou um último quarto melhor com 35 a 29, só que fechou a partida aí pra 125, 118, com o Sanz avançando pra final de conferência. Pela primeira vez desde 2010, se não me engano, aquele Sanz de Amarstead, 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 Amarstead. Então, fico feliz aí pelos torcedores, gosto desse time do Sanz e só fica aguardando aí o vencedor de Clippers e Jazz, né? E eu acho que esse ano é o ano em que o Chris Paul tem mais chance de levar um ring, mano. É, mano, o bagulho é lesão, mano. Tá ligado? Esse é o ano em que o time dele, ele tá jogando no nível altíssimo, ele tá chegando relativamente saudável na final de conferência, coisa que era muito difícil pra ele na pós-temporada. Ele tá chegando. Eu acho que o Sanz, ele é melhor que o Clippers, se o Clippers passar. Eu acho que se o Utah passar vai ser a série mais absurda dos playoffs. Vai ser muito bizarro o Utah Jazz. Quem imaginou um final de conferência com Jazz e Sanz? E hypado, e você é hypado. São bons times, pô, são bons times. E assim, e aí a gente vai pro outro lado, vamos pra outra conferência pra poder depois a gente conseguir explicar direito. O Bucks empatou a série, né? Dois jogos em casa, dois jogos seguidos, duas vitórias. A gente sabe que contou com a sorte ou o azar aí pelo lado do Nets. De lesões, né? O Harden se lesionou no jogo 1, o Harden se lesionou nesse jogo. Mas, vamos falar... Uma virada de pé nojenta, mano. No primeiro jogo, o terceiro jogo... Não, tô falando besteira. O terceiro jogo da série foi na quinta-feira, vitória do Bucks, 86-83, a gente falou disso. Apertadíssimo. Na sexta-feira, né? E a gente teve o jogo no domingo, ontem, dia 13, 107-96 pro Bucks, 2x2 na série, né? Vamos pros destaques. Pelo lado, os Nets que perderam o jogo foram 28 pontos, 13 rebotes e 5 assistências pro KD. 1 de 8 nas bolas de 3. Realmente foi difícil aí pro KD. Um ótimo trabalho aí do PJ Tucker de ter segurado ele nessa porcentagem de arremesso. Desculpa. É o que eu falei. O KD é um cara que é difícil você... Caraca, não deixar aquele com que ele faça 25, 30. Agora, se você olhar pro resto dos jogadores, você vê um Joe Harris com 8 pontinhos, um Blake com 8, um Brown com 7 e o Kyrie lesionado saiu com 11. E aí você vê a diferença, que se você conseguir manter... Outros jogadores que tem pontuações menores, você consegue perceber que isso é o que faz o impacto pra vitória do Bucks, né? É justamente segurar os jogadores que, vamos dizer, seriam roleplayers a não terem atuações diferentes do normal ali. Não ter um Joe Harris fazendo um 20, 25, não ter um Mike James fazendo 15, né? Não ter caras assim saindo muito do normal. É, sabe que foi um time, tipo, ficou muito sentido com a saída do Irving. Jogou aí, foram 17 minutos. Então, assim, você viu alguns caras no banco, principalmente, tipo, assim, o Blake Griffin ali com uma cara, tipo, cara, mano... Acabou. O que é que vai ser agora? Porque eu tava contando com esse timaço, com esse chip, que de repente, do fim da temporada pra cá, perde o Aldridge. Aí, início dos playoffs, já perde o Harden. De repente, o Irving. E, tipo, tem todo esse cenário aí do Duran tretando com a mídia, falando do Yannis. Sim. E agora chegou a hora de mostrar quem você realmente diz ser, sabe? Porque, tipo, a gente adora o KD. É, não, o jogo dele é absurdo. Só que eu acho que ele fala muito, mano. E eu queria ver exatamente como tá agora. Ele carregando um time sozinho. Com certeza. E, mano, é tudo ou nada, entendeu? Qual é a desculpa agora? Tu não é o melhor do mundo? É um excesso real. É o melhor do mundo? Então, assim, eu acho que é muito do karma também, mano. De tudo que existe esse time do Brooklyn. Cara, e todo mundo torcendo pra isso acontecer, mano. É energia, tá ligado? É energia, mano. Todo mundo torcendo pra isso acontecer. Não é por um acaso. Cara, e é foda. Porque eu vi um meme. Eu vi um meme até de um cara falando assim. É, tipo, KD desistiu do Oklahoma. O Harden desistiu do Rockets. O Kyrie desistiu do Boston. O Blake desistiu do Detroit. Todos eles montaram a panela porque não conseguem ser os protagonistas. É nesse pique. Porque eles não conseguem step up. É nesse pique. Eu concordo. Porque o Irving sempre fugiu da sombra de alguém. É beleza. Caiu no Boston. Viu que não é o líder. Não é um bom líder. É, mano. Ele desistiu na primeira temporada, mano. Tá ligado? Ele desistiu no primeiro obstáculo. Tipo, quando você vai casar e aí você desiste na primeira, tipo, discussão. É. É isso, não é? Nesse pique. É nesse pique, tá ligado? Durante, pô. Depois do Golden State. Durante tinha que ter ficado no Golden State, mano. Nada devia ele ter saído. Se ele quisesse, tipo, assim, montar uma carreira... Aí teria, nunca teria, tipo assim... Montar uma carreira sólida. Mas ele não saiu pra ser, tipo... Ele saiu pra montar panela de novo, mano. Aí era melhor ter ficado no Golden State, entendeu? Por exemplo, é porque o Durante não se provou pra mim ainda que é o cara pra trazer um título, tipo... Ah, sozinho? Sozinho, mano. Não, sozinho. Sozinho, não. Os rings dele lá no Golden State, pra mim, assim... Mas ele era o protagonista nos rings. Porra, mas com o time que tu tem do lado, mano. Não, dois melhores avançadores da história e o defensive player da época que era o Draymond Green. Eu concordo, eu concordo. Ele não se provou de ser um cara que... Tipo assim, sei lá, o Shaq quando ganhou os títulos do Lakers. Não, longe disso. Né, tipo, ou o protagonista zaço, 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 zaço ou Kobe nos títulos do Lakers nos anos 2010. Tipo, se agora o Durant conseguisse, tipo, levar esse time do Brooklyn até a final... Ah, esse, né? Sem hardware. É, esse, esse. Tipo, Blake, Joe Harris... Aí é foda. Porque, mano... Aí é foda. Que nem tu fez comigo naquela época do... Olha pro teu roster do Lakers. Parece um time de campeão. Agora olha esse Brooklyn aí, tipo... Bruce Brown, Landry Shammett, Jeff Green, velho... Mike James, Nicholas Claxton... Mano, tá feio a situação pro Brooklyn. Tá feio. Enfim. E aí a gente vai pros destaques do Bucks, por exemplo. Foram 19 pontos do Miro, então 14 pontos, 8 assistências, 2 steals e 2 torcos. O Miro, que muitas vezes tem marcado o Durant, tem marcado bem pra caceta. 7 de 15 nos arremessos de quadra, 3 de 8 nos arremessos de 3 pontos. A gente teve o Yannis fazendo 34 pontos e 12 rebotes. Normal pra ele. O que a gente espera dele, né? 14 de 26 nas bolas de quadra e 1 de 5 nas bolas de 3. O que a gente espera dele. 1 de 5 de 13 e 5 de 10 no lance livre. O Drew Holiday, 14 pontos e 9 assistências. Gosto muito, gosto muito. Jogou e defendeu muito bem o Kyrie, às vezes na troca contra o Durant. Defendi, às vezes, o Joe Harris, gostei muito. E defendeu também o Mike James, né? O Mike James é jogador de fazer 14, 15 pontos também. Conseguiu manter ele com, se não me engano, 8, né? Não, 5. 5 pontos. E o Mike James é jogador de fazer mais, né? Então, conseguiu manter ele a menos. PJ Tuck, além de ter marcado aí o Durant, 13 pontos e 7 rebotes. 3 de 6 nas bolas de 3, né? Então, a gente vê aí um Bucks que cresceu, que se tornou, da noite pro dia, o favorito da série. O favorito da série. E passando o Nets, é o favorito pra chegar na final da NBA. E vai ser surreal ver o Yannis chegar na final. Então, a série mudou completamente. É por isso que playoffs é tão foda. Do nada, tudo pode mudar. E hoje o Bucks é o favorito pra levar essa série. Ah, já tô animado. As casas de apostas já mudaram os odds, tá ligado? E agora é a hora do Yannis crescer. Sim. É, só aguardando aí, filha e Atlanta, né? Que a gente vai falar de filha e Atlanta agora, né? A gente teve a Filadélfia vencendo o jogo 3 na sexta-feira, né? A gente gravou de manhã, mas o jogo aconteceu de noite. A Filadélfia venceu o jogo por 127 a 111, né? Lá em Atlanta, o primeiro jogo em Atlanta. E tá liderando a série de 2 a 1. Pros destaques, a gente teve 27 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, 1 roubo de bola e 3 tocos do Embiid. Praticamente um jogo perfeito, né? Tobias Harris com 22 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. A gente teve o Ben Simmons fazendo 18 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. 4 de 8, no lance livre, né? Pelo menos 50%. Horrível ainda, mas pra ele é maravilhoso. Pra ele tá ok. 12 pontos aí pro Seth Curry. E Fulkan Korpas com 14 pontos vindo do banco e 12 pontos e 6 rebotes do Dwight Howard. Saudade dele? É, Dwight Howard. Do lado do Atlanta a gente teve 28 pontos e 8 assistências, 2 roubos de bola pro Trae Young, 3 de 6 nas bolas de 3, 9 de 17 nos arremessos de quadra, 19 pontos pro Bogdanovic, 23 pontos e 7 rebotes pro John Collins. A gente teve o Capela fazendo 8 pontos e 16 rebotes, 17 pontos vindos do banco pro Gallinari. Assim, foi um jogo que prevaleceu na maioria do tempo o Philadelphia, se não o segundo quarto, né? Sim. Se a gente pegar aí o segundo quarto, foi o único time, foi o único quarto em que o Atlanta ganhou. E o quarto quarto também, né? Mas ganhou por pouquinho ali, né? É, mas não tiraria essa diferença do terceiro, que foi 34 por Philly contra 19 do Atlanta, um apagão total aí voltando do vestiário. E primeiro jogo dentro da casa dos caras, o Atlanta que vinha invicto já, se eu não me engano, há uns 13 jogos, contando na temporada regular e playoffs aí, tava invicto em casa, o Philly tirou. E o Embiid jogou um jogo perfeito, mano. Tipo, ele foram 3 arremessos dele do perímetro, que eu acho que é o número de arremessos que ele tem que dar no perímetro. Sim. De 3 arremessos ele fez 1, pra mim tá maravilhoso. A gente falou, mano, joga lá dentro, mano. É isso. Tipo assim, beleza, tem um Capela ali, o Capela até pegou 16 rebotes, mas... Não te para, é, não te para. Não te para, tá ligado? Foram 5 trocas de liderança, tipo, o jogo chegou a ficar empatado em uma situação só, mas, cara... A gente sabe que o Philadelphia é superior, a questão toda é, o Triang não pode ficar quente, e parece que sem o Embiid o Philadelphia não consegue levar. Sim. E aí vendo aí... O Ben Simmons tem se mostrado inconsistente ainda em pós-temporada. Tem jogos que ele cumpre o papel e é muito bom, e tem jogos que ele... Completamente some. Agora, ele não é jogador de levar um time pra uma final, ele não é jogador de levar... Ele é um co-star. Co-star. A qualquer lugar que ele for. O Villar sempre vai ser, mano. É, acho que ele é um co-star. E não tem problema, tem nada. Não, nenhum. Acho que os caras têm que entender, tipo... Qual é a função de cada um. Eu acho que ele é um co-star. Ele é, tipo... Ele sempre vai ser o Pippen de alguém. É. Ele sempre vai ser o C.J. McCollum de alguém. Pô, ele tá ruim, né? Pô, tá bom pra caralho. McCollum é meio foda. Não, mas o Pippen, sim. A ideia do Pippen, sim. Pippen, sim, tá ligado? Tipo, ele sempre vai ser esse co-star, né? Eu acho que ele não conseguiria levar uma franquia sozinho pra... Eu acho que seria um Jermon Green também da vida. É um co-star. É que o Ben Simmons tem mais qualidade que esses caras, né? Que o Jermon Green... Não o Pippen, óbvio. Mas que o Jermon Green... É, ele defende tanto quanto. É, ele dá um... O chute, esquece. É, o chute, cara, o chute é que... É um fator crucial pra ele. Crucial. É o que limita todos os aspectos do jogo dele. Todos, todos, todos. É que o Atlanta brigue um pouco. De repente, uma vitória do Atlanta não me surpreenderia, né? Levar esse jogo 2x2. Mas é crucial que o Philadelphia vença mais esse jogo em Atlanta. Que aí eu dou quase certeza que eles fechem lá. Claro. Em Philadelphia. É, hoje a gente tem esse jogo 4 aí, mais tarde. Então, eu vou ficar na torcida pro Filho avançar logo. Que é logo que fecha de série. Que é chegar logo na final da NBA, né, Ben? Pô, sim. Quero ver aí o... Pô, eu tô não tô ansioso, mano. Porque a primeira final que a gente vai ver é com times completamente diferentes. Que há muito tempo não ganha. É o que nunca ganharam. Quero ver como é que os caras vão se comportar aí no big stage. Tá ligado? Sim. Então, claro, tem muito pra desenvolver ainda na série, mas... Já já tô no aguardo aí de uns finals. Mais finals. É. E aí a outra série que a gente tem é Utah e Los Angeles Clippers. Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Eu ouvi o terceiro jogo lá em Los Angeles e a vitória foi do Clippers, né? Foi o time da casa, né? A gente teve aí destaques aí do Clippers. Paul Josh metendo 31 pontos. 3 rebotes e 5 assistências. 12 pra 24 nos arremessos de quadra. 6 pra 10 nas bolas de 3 pontos, né? E tendo aí 4 turnovers só. 34 pontos e 12 rebotes pro Kawhi Leonard. 5 assistências e 2 roubos de bola e 1 toco. 14 pra 24 nos arremessos de quadra. 1 pra 6 nas bolas de 3. Não foi tão bom assim. 17 pontos e 7 rebotes pro Batum. 17 pontos e 3 assistências pro Red Jackson. Morris Sr. fazendo 6 pontos. No banco a gente teve o Transman com 7 pontos e 4 rebotes. 6 pontos pro Luke Kennard. 7 pontos pro Patrick Beverly. 3 pontinhos pro Zubat. 2 pro Yoldi Ferry. 2 pro Daniel Oturo, né? Ou seja, a gente teve uma boa participação dessa equipe que venceu por 132 a 106, né? Botou o banco aí pra rodar. É, do lado do Utah, 9 pontos pro Bogdanovich. 12 pro O'Neal. 30 pro Mitchell. 30 pontos e 5 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola. Gobert com 12 pontos e 10 rebotes, 1 roubo de bola e 1 toco. Joe Ingles com 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, né? A gente vê o Donovan Mitchell jogando de armadura aí, né? Pra cobrir aí a lacuna do Mike Conley. Que eu particularmente acho que não é a melhor opção, né? Mas é a única que tem pra jogar no nível alto. A gente não sabe o quanto que o Mike Conley volta. E não, acho que o Jazz tem que, assim, por mais que esteja 2 a 1 pensar nisso... Não tem que mudar a estratégia, inclusive. Ele ainda mantém com certa, vou falar, dominância, né? Porque foi uma porrada aí no primeiro jogo lá no Stepo Center. Mas dá pra segurar. Dá pra segurar, dá pra segurar. Você vê, mesmo com isso acontecendo, você teve 1, 2, 3, 4, 5 jogadores fazendo mais de 10 pontos no Utah. E o Bogdanovic fazendo 9, né? Então quase 6. Aí você vê, ainda que eu falo, quando você tem 5, 6, 7 jogadores que conseguem criar o próprio arremesso. Que conseguem ser atuantes no jogo. É muito difícil, né? A vitória do Clippers porque a gente teve aí o Kawhi e o Paul George combinando aí pra 65 pontos, né? É o Paul George aí que fez uma partida melhor do que as duas primeiras aí, com 50% de aproveitamento. 12 pra 24, 6 pra 10 nas bolas de 3. Foi surreal. Com 31 pontos. E acho que é o principal ponto, assim, do time do Clippers é ter esse segundo cara aí que realmente vai conseguir manter um rendimento alto. Porque o Kawhi sozinho, mano, ele já fez tudo que tinha que fazer desde a série do Dallas. Com aquele jogo 6, 7 até o início dessa nova série. Falando da série do Dallas, a gente sabe que o Clippers já se encontrou em situação assim, né? De estar 2x0 e de ter ganhado os dois jogos em casa. Então ganhar o jogo 4, o Clippers ganhar o jogo 4 não seria nenhuma surpresa. Mas, de novo, eu acho que tá lidando com um desafio diferente. O Dallas se baseava muito no Luka Doncic, né? O jogo era muito em cima dele. As coisas só aconteciam quando ele tava com a bola na mão. E é diferente o Utah Jazz, né? Então, Utah teve um jogo ruim. Na verdade, nem foi o Utah que teve um jogo ruim, mas esses dois, tanto o Kawhi quanto o Paul Josh, tiveram um jogo maravilhoso. Então, pra poder vencer de novo, eu acho que tem que repetir a dose. Porque se não repetir, eu acho que o Utah abre 3x1 e fecha essa série aí lá em Salt Lake City. E a gente já tem aí dois finalistas aí da Conferência Oeste. Jazz e Sainz. Nice, nice, nice. Jazz e Sainz, Bucks e Philly? É, acho que definindo aí as finais de Conferência, que a gente tá muito perto disso. A gente já vai ter aí o Sainz descansando. Nossa, o cara deve estar acordando hoje aqui, ó, neném. Neném. Tá descansado, vai pro treino, porra, amanhã. Pô, meio que shakezinho e tudo, mano. Porra. Vai ter a vontade de queimar. Vai ser bem tratado. E só aguardando aí vencedor. Hoje a gente tem o jogo 4. 4? Não. Do Clippers e o jogo 4. Isso, jogo 4 aí entre Jazz e Clippers também. E só falta, né? Aí falta Philly. Philly e Atlanta. Philly e Atlanta. É, não. Falta alguma coisa ainda. Porque Philly e Atlanta, você tá 2x1 ainda. O que tá mais próximo de acabar é Bucks e Nets. Um 2x2. É, quem ganhar duas partidas... Né? Quem ganhar duas partidas... Caralho, será que o Bucks leva, tipo, mais dois jogos seguidos, mano? Fechar um 4x2? Ou se ele vai pra jogo 7? Não vejo esse Dorão levando, mano. Não vejo. Aí será que o Harden não volta? Se o Harden não voltar, acho que ele não leva. Vai fazer que nem o Anthony Davis forçou a volta. Mas o KD vai meter uns 50 hoje. Não, amanhã. Ah, ele vai remessar umas 50 bolas no mínimo. Porque o resto do time do Brooklyn não tem ninguém pra segurar essa bronca. Ele vai... O jogo vai ser nele o tempo todo. Ele vai jogar Hero Ball. Aí ou ele vai jogar pra caralho e o Nets vai ganhar. Tipo, o Taito. O Taito fez isso. E ganhou um jogo do Brooklyn, lembra? Lembro, lembro. O Taito meteu 50, né? 60, sei lá. 50, eu acho, nos playoffs. O cara ganhou um jogo do Nets com eles completos. E... Eu acho que o KD vai pra cima. Agora eu tô torcendo pro Bucks, cara. Pô, mas a marcação que o Bucks tem feito em cima dele... Cara, eles tão rodando o Antetokounmpo, o Miruton e o P.J. Tucker em cima dele. Exato. Eles tão rodando, tá ligado? Então... Tá surreal isso. É... Tá surreal isso. É, mano. O Durão falou muito e agora vai pagar pela língua. É. Vamos ver se tu é jogador grande mesmo. Ou a gente vai pagar. É. O que interessa é a gente esperar e ver o que vai acontecer. E principalmente, a gente quer saber o que vocês acham aí. O que vocês acharam dos jogos que aconteceram nesse final de semana? O que vocês esperam dos jogos dessa semana, né? A gente sabe que o Phoenix é o primeiro finalista de conferência desse ano. Então, deixa nos comentários o que você tá achando aí da campanha do Phoenix Suns, dos jogadores, do Chris Paul fazendo o que tá fazendo, o Devin Booker, de Andrew Yator em companhia, né? Do empate aí da série entre o Bucks e o Nets. E do futuro entre Jazz e Clippers e 76ers e Hawks. Beleza, rapaziada? Obrigado por estarem aqui com a gente na segunda-feira, por começar a semana com a gente. É, um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Deixa o seu like aqui, que é muito importante pra gente. Ajuda demais a gente a continuar criando e fazendo vídeo pra vocês de basquete. Eu já falei pra vocês, além de novidades na off-season que a gente da Basquete Talks vai produzir, a gente tem aí uma coisa legal que a gente vai fazer pro draft, né? Então, logo mais a gente vai começar a falar de draft. No final desse mês a gente já tem o combine, a gente já tem os testes, as medidas, os jogadores que vão estar fazendo. As mentiras. As mentiras, vamos trazer as mentiras mais legais aqui pra vocês, né? Nosso quadro aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Grande abraço pra vocês. Vai lá no Instagram, arrobaBasqueteTalks e segue a gente lá. Muito importante também. A gente lá, conteúdo do diário de basquete dá mais alta qualidade. A gente troca ideia, a gente debate, a gente faz tudo por lá. Beleza? E no mais, arroba Iambaranj, que é meu parceirado de 2 metros. Eu sou arroba CKRM1, melhor de todos, de todos os tempos, que agora tá eliminado. ArrobaLohan.crime. Grande abraço, rapaziada. Tamo junto, boa semana, bom início de semana. Vamos pra cima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.